Nada a temer tem tudo a ver com Arena Outbox E o meu desafio pra você é Quinta-feira poste uma foto com uma pessoa que estava com você no Arena Outbox O seu objetivo é resgatar Você vai postar e vai colocar a hashtag TBT Arena Jovem Faça porque essa pessoa não se torne um TBT na sua vida Mas que ela faça parte da sua realidade Meu nome é Sany e eu não tenho nada a temer Obrigado